Excita 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 Vamos lá, vamos lá Esse negócio só é novinha Tu tem que dar, 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 tu tem que Só pra aquecer, pra ficar gostosinho Só pra aquecer, olha a novenha e braçante Titinha, titinha, titititititinha Titinha, titinha, cantadinha das novenhas Titinha, titinha, titititititinha Titinha, titinha, cantadinha das novenhas Só pra aquecer, pra ficar gostosinho Só pra aquecer, se liga só aí novenha Excita, excita Excita, excita Excita, excita Excita, excita Vamos lá, vamos lá Se liga só aí novinha Detective, knocks, knocks, knocking, knocks Vamos lá, vamos lá Detective, knocks, knocks, schwierig ана Ś�, correction E o 짓ititão Já gostou sim? Diz pra mim o que tu prefere Diz pra mim o que tu prefere Só pra descer, pra ficar gostosinho Só pra descer, olha a novenha e braçã Mandadinha da jovenha